Se existe algum tratamento pra memória, tem. Você sabe que tem muita gente, ô Crotias, que perdeu a memória por causa do Covid? É sério mesmo. Ou usaram como desculpa, né? Tipo, nossa, eu achei que eu morava aqui. Mas é, você tá num bordel. Então, tem muita gente que usou essa desculpa, né? Nossa, eu fui parar na casa da minha ex-namorada. Que coisa, eu achei que eu estava namorando com ela ainda. Tá, existe o tratamento. Só não deixa a sua família saber, né? Você conhece a história do português que foi pego no motel? O português estava no motel ali com a sua amante e, de repente, sua mulher liga no telefone celular dele. Ele fala, putz, Maria, como você sabia que eu estava no motel?